E aí pessoal, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre Hoje um sábado, um dia lindo aqui em Boituva A minha vítima da hora é a Patrícia E aí Patrícia, tudo bem? Tudo bom Bem-vindo aí a Queda Livre, de quem foi essa ideia de se jogar do avião? Então, o Marco, meu namorado, sempre quis resolver, né? Um presentinho pra ele e marcar junto Ah, legal, deixa eu ver o cara aqui Você dá um sorriso lá na porta Show, nem seja falso Cara aí Então beleza, você já está equipado, é certo? Totalmente ajustado Vamos fazer um treinamentozinho, vamos se jogar do avião E aí Patrícia, tudo tranquilo? Vai poder Como é que está o voo aí? Está tudo olhando ou está legal? Está balando, um pouco, né? Tá, mas você que não está controlando direto então Não, né? Contra o ventilador Estão enxergando, tá? Tchau, 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 tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL